A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda vida a comida é requentada Comida requentada não presta não Vai dar uma dor na visão Alô? Alô, Judite? É ela Dona Judite, a gente trabalha com adestramento de cães, cachorros e afins E a gente foi passando com um cão farejador na frente da sua casa E ele detectou alguma coisa errada Você venha ver o que é que tem errado aqui Só você que pode dizer Não, Judite, eu digo assim pelo teu trabalho E aí de novo com cachorro Diga lá, se abre aí o que tá acontecendo de errado Ô, meu filho, se eu não tenho nada de errado Eu vou falar com você que tem coisa de errado, eu não sei Hum, mas o que foi que os cachorras Eles farejou um negócio errado aí Ah, minha amada, quem pode dizer é você ou então o cachorro Porque eu não posso dizer o que tem de errado na minha casa O cachorro que tem de errado Diz que passou uns cachorros aqui E o cachorro começou a latir e que é cor na minha porta Aqui? Sim Mas, Judite, quando a gente passou em assento O cachorro farejou, ficou latindo, rodou, deu uma abrada, mijou no portão Estou apontando com o dedo pra dentro da sua casa Você tá entendendo, né? Tô entendendo, mas eu não posso dizer a você se e porque não tem Ô, ô, o Pi se pronunciou Ele disse que ficou latindo porque sentiu o cheiro de requentada Que é tu, né? Como é? Ele sentiu o cheiro da comida requentada Que lindo a requentada desligou, dona Pela desligada dela eu acho que requentou É, requentou Você nem saliu de novo, viu, meu garoto? Liga, 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 liga Sua mãe, procure quem você quiser. Me respeite e procure o seu lugar. Seja lá quem for, seja lá quem feliz é esse. Esse demoniado, esse demoniado que for. Eu não quero brincadeira comigo. Ligue pro meu celular ou então me dê seu número. Não me interessa quem é. Não ligue pra minha residência. Eu posso me dar pra sua casa.